Vem comigo, meu filho. Aprendeu como se pesca um peixe hoje? Entendi, cara. É muito simples. É só ficar esperando ele passar e na hora certa você pega, levanta-se e tudo mais e dá uma patada nele. Isso, aprendeu com papai. É, exatamente. Mas peraí, eu não consegui pegar nenhuma. Eu só aprendi, mas eu não peço com nenhuma. Você pegou quanto? Só pra eu saber. Calma aqui, meu filho. Vou te dar oito peixes. Uh, perfeito. Oito é mais do que o suficiente aqui pra eu conseguir encher a minha pança aqui de bebê urso, né? Ai, beleza. Mas eu vou comer só um aqui agora, porque eu tive uma ideia aqui. Eu tava pensando a seguinte coisa. E se eu pudesse sair um pouquinho hoje aqui pra brincar na neve? Sei lá, fazer um boneco de neve, uma guerrinha de neve sozinho e tudo mais? Pode ir, mas com uma condição. Ah, tá bom. Uma condição. Já sei, não saiu muito perto aqui da toca. Exatamente, mas também não interferir na vida dos humanos. Não chegue perto deles. Ah, tudo bem, cara. No máximo, o humano vai olhar pra mim e vai fazer aquela piada do urso lá, de ficar pulando e tudo mais, porque eu sou um urso polar, né? E tudo mais. Não se preocupe, não se preocupe. Pode ficar tranquilo. Eu não vou chegar perto de humano nenhum, não, tá bom? Eu vou indo nessa, tá? Eu vou até ficar aqui na minha forma de urso, não se preocupe. Tá bom, velho. Eu tenho que aprender a caçar sozinho aqui, né, galera? Ele me ensinou e tudo mais, mas assim, eu não consegui pegar nenhum, mas ele, pelo menos, eu já vi como que faz aqui pra conseguir meio que sair pra pescar, né? Beleza, beleza. Calma, aquele ali que é o famoso humano. Calma, ele tá... Vai, vai. Poxa, poxa, pelo amor de Deus, tá muito difícil de pescar esse frio. Ai, meus dedos. Calma, calma, calma. Eu vou chegar um pouquinho perto, vou chegar um pouquinho perto aqui, eu quero ver. Ele pesca de uma forma diferente. Calma, calma. Ai, eu tô pegando, eu tô pegando. Vai, gruda, gruda. Poxa, poxa. Ah, não veio nada. Meu Deus, esse cara é muito ruim de pescar. Eu vou ensinar pra ele aqui, ó. É assim que se faz, cara. Olha só aqui, ó. Calma aí. Aí, beleza. Olha aqui, ó. É bem simples. É só ficar esperando aqui e tudo mais. Na hora que o peixe passar, assim, ó, você vai lá e bate nele. É assim que se faz, cara. É bem simples. Garoto, garoto, se fosse tão simples assim, eu, como pescador, podemos ser profissional, porque eu pesco pra sobreviver. Eu já teria conseguido pegar, viu? É, é... Pera aí, você tá me dizendo, então, que você é um pescador profissional e até agora você não conseguiu pescar? Eu não peguei. É, como você pode ver, meu baldezinho aqui está vazio. Eu não consegui pegar nenhum, cara. Esse frio danado está causando muito problemas aonde a gente mora, garoto. Não tem nenhuma comida. Oi, eu vi que tem peixe aqui, ó. Não se preocupe, rapaz, ó. Se liga, é muito fácil, então, ó. Se você não tá conseguindo pegar com a varinha aqui e tudo mais, você pode pular na água e pescar, rapaz. Eu pulo pra você aqui, não se preocupe. Beleza, beleza. É só eu tomar um pouquinho aqui de distância aqui. Não, não, não. Pera aí, 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 pera aí. Calma, calma, calma lá, garoto. Você tá louco? É um frio? Tipo assim, você vai congelar com certeza, cara. Cara, tu se preocupe. Meu pelo aqui é grande aqui, rapaz, não se preocupe. Ah, beleza, pula aqui, já peguei. O urso, o urso. Peguei na boca, peguei. Isso, meu Deus. Calma, cara, calma. Eu sou um urso do bem, não se preocupe aqui, rapaz. Meu Deus, o urso aqui me ajuda, ele vai me comer, pelo amor de Deus. Calma, cara, tá aqui, rapaz, você não quer o peixe não, aqui, ó, eu peguei o peixe pra você, rapaz. Ai, meu Deus do céu, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, ué, agora você tá no modo humano? Como assim, cara? É, ah, é que eu esqueci de falar, né, na verdade eu não sou um urso pular 100%, eu sou metade humano e metade urso pular, né, eu consigo modificar aqui a minha forma e eu consigo ficar do seu tamanho, olha só aqui, ó. Pera, pera, calma lá, calma lá, garoto, você é um bebê urso pular, é isso mesmo? Exatamente, meu parceiro, mas pera aí. Dá um pulinho aí, vamos ver se é urso pular mesmo. Falei que ele ia fazer essa piada, cara, mas eu pulo aqui, ó, você quer que eu pulo com a forma de urso também, ó? Calma, calma, pera lá, pera lá, calma lá, cara, ó, eu sou um caçador aqui, eu acho que você vai ser um urso bem gordinho pra nossa vida, eu vou pegar você, filho. Cara, ninguém come urso pular, você tá ficando doido? Eu tô em extinção, rapaz, tá doido? Cara, eu sei que você tá em extinção, mas vem cá, vem cá, olha só, é por isso que eu tô falando, cara, a minha vila, ela está ficando toda congelada, todo mundo aqui, ó, até os cachorros tão bravos, tá vendo, os cachorros tão assim, meio humida. Meu Deus do céu, calma, você tá me dizendo que você mora aqui, eu sou o único, você é o único sobrevivente dessa vila aqui? Eu sou o único sobrevivente, cara, olha só, meus amigos, todos congelados, brincando, se moscar um pouquinho e ficar parado, você... Ai, meu Deus, cara, calma, calma, eu vou arranhar você aqui pra tirar o gelo, beleza, 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 meu Deus do céu, cara, tá ficando doido? Você tá vendo, cara, tá congelando tudo, cara, a gente não tem mais comida, não tem mais nada. Ah, tá bom, cara, não se preocupe aqui, eu sou pequenininho aqui, ó, mas eu sou forte, porque eu, querendo ou não, eu sou um urso, né, então eu acho que eu consigo pegar um pouquinho de comida pra você, ó, eu tenho até mais um pouquinho de peixe aqui, ó, e tudo mais, mas peraí. Não, peraí, 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 você não tá entendendo, cara, o problema não é comida, porque pescar a gente consegue e tudo mais, o problema mesmo é os yetes, cara, que condenaram essa vila, essa maldição. Peraí, você tá falando que esses bichos que parecem um urso aqui, grande... Vai pra trás, vai pra trás, fica atrás de mim, fica atrás de mim. É um ursão, cara. Calma, pai urso, calma, olha só, ele é meu amigo. Eu vou te caçar, eu vou caçar ele, calma, tá doido, rapaz, ele com uma patada e te destrói, eu sei, fica atrás de mim, fica atrás de mim, eu converso com ele aqui, ó, não se preocupe, pai urso, entra aqui, entra aqui, ó, os cachorros não vão atacar você não aqui, ó, ele é amigo meu aqui, ó, tá vendo aqui, ó, ele é parceiro aqui, ó, parceiro, parceiro. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, saia daqui, rapaz, saia daqui, senão ela vai pegar você. Você falou que os humanos iam me atacar aqui, ó, acabei de ajudar ele a pescar aqui, ensinei ele a pescar aqui, ó, pai, não se preocupa não, rapaz, pelo amor de Deus, pode vir aqui, pode vir aqui. Relaxa, cara, relaxa, só não aponta esse negócio pra ele. Eu tô tentando ficar relaxado, cara, mas pelo amor de Deus, tem um bicho enorme ali na frente. Relaxa, 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 ele já tá até se farejando você aqui, não se preocupe, não se preocupe. Tá, olha só, se eu conversar com o meu pai urso ali, como ele é muito forte e eu também aqui, aí a gente pode ajudar você a derrotar esses yeti. Eu também não vou com a cara de yeti não, e o melhor de tudo, eu posso salvar sua vila, né, porque provavelmente eles se congelam aqui, além do gelo, porque também vocês vivem sendo atacados pelos yeti, né, e tudo mais. É, toda vez, cara, o yeti bem aqui, a gente vai do nada. Meu Deus do céu, cara, calma aí, velho, pelo amor de Deus, vou descongelar você, cara. Aí, foi, foi, olha só, eu vou te provar aqui que eu sou forte o suficiente, tá bom? Como eu sou um ursão aqui e tudo mais, se liga só, quando eu chego perto das pessoas aqui e dou uma balançada aqui, eu consigo jogar elas longe, entendeu? O garoto, cadê seu pai, cadê seu pai, garoto, ele só sumiu, será que ele tá armando alguma coisa que não fiz? Não, tem certeza que ele era seu pai, como você sabe? É porque nessa região só tem eu e ele. Ah, entendi, entendi, tá, então vamos fazer o seguinte, ó, vocês vão conseguir ajudar a gente a combater os yetis? Sim, eu só preciso conversar com ele, mas antes, olha aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver se os poderes vão. Eu tô um pouquinho resfriado, então toma, ah, tchê! Meu Deus do céu, ai, 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 que, eu tô petrificando. Ai, meu Deus do céu, até isso petrifica esses humanos, tá maluco? Calma aí, cara, deixa eu, ai, caramba, você também tá maluco, cara? Cara, você, o que que você atira em mim aí, fi? Desculpa, é que eu falei pra você que eu tô meio resfriado, né? Ó, eu também consigo aqui aumentar a minha força e eu consigo até mesmo sumonar aqui um outro urso e tudo mais, pular. Só que esse aqui é o espiritual, entendeu? Esse aqui é o espírito que me guia, entendeu? É isso. Caramba! Então, peraí, esse aqui é o seu urso interno ou esse aqui é um urso que morreu e você chamou ele? É, mais ou menos, mais ou menos isso aí. É tipo assim, que cada pessoa meio que, eu acho que tem uma espécie de espiritual, né? É, talvez você seja um lobo, né? Já que você tem vários lobinhos ali. Eu sempre quis ser um lobo, foi exatamente o que eu disse. Lobos, hoje acabou a matilha dos lobos, iremos fazer a matilha dos lobos. Vamos viver. Boa, vamos lá, cara. Fechou, então vamos lá. Chama os teus lobinhos, eu vou conversar com o meu pai aqui, junto com o meu lobinho espiritual e a gente vai acabar com esses tal desses yetis que você falou aí, meu parceiro. Não se preocupe. Vambora, filho. Vamo, 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 vamo. Vem comigo, vem comigo. Aqui, farejei. Eu tenho certeza que é aqueles ali, não é? Eu acho que eles mesmo, cara. Olha só, o seu urso espiritual me ajudou muito, velho. Ele me trouxe até aqui. É, é, é. Porque senão você subia até aqui com essas perninhas de humano aí normal, pelo amor de Deus, né? Eu não ia conseguir, cara. Mas, ó, pelo jeito é eles mesmo, cara. Eles que fizeram aquela maldição na vila. Ah, perfeito, então. Ó, se a gente acabar com eles e derrotar o chefão, a gente deve conseguir bastante comida pra vocês e tudo mais. E provavelmente todas as pessoas daquela vila devem voltar ao normal, né? Então, é, pai urso, você tá disponível aqui a conseguir meio que me ajudar a arrebentar com esse cara ali? Hum, pode ser. Mas se ele um dia entrei a nossa confiança, ele vai ver. Eu já me escondi aqui. Vai vocês, cara. Fechou, cara. Vou criar aqui, ó, outro urso espiritual, então, pra me ajudar, velho. Vai. Preparado, filho. Preparado. Aumentar minha força, ok? Modificando a minha forma. E vamos acabar com esses caras. Pelo amor de Deus. Vamos. Vamos. Vai, vai. Atchim. Pelo amor de Deus. O bom é que eu tô resfriado aqui, velho. Isso aqui me ajuda bastante meio que a derrotar esses bichos. Vai lá, urso espiritual. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza. Ah, o filho do cães, velho. Toma, toma. Beleza, beleza. Caraca, velho. A gente precisa ajudar aquele humano, né? E tudo mais. Meu Deus do céu. Mas esses yetes aqui são bem fortes, também resistentes. Mas foi. Acabei com um. Vou fazer minha varinha de pescar aqui, ó. Toma. E vou pescar um yete, meu parceiro. Aumenta minha força. Patada de urso aqui, ó. Patada de urso feroz aqui, ó. Urso polar. Beleza, acabei com outro. Vou ajudar você, pai. Vou ajudar você com isso aqui. De dor para aqui, filho. Tô meio velho. Beleza, beleza. Pelo amor de Deus. Ele tá sentado. É pançudo, pai. Você tá pançudo. Pelo amor de Deus. Perfeito. Fora de forma. Vai, 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 vai. O humano tá torcendo pra gente. Vai, beleza. Aumenta minha força de novo aqui. Toma, toma, toma. Pelo amor de Deus. Beleza, beleza. Acabei com esse. E só falta mais esse capanguinho aí. Só falta mais esse capanguinho aí. Beleza, toma. Foi. Agora, faz o seguinte, pai. Eu acabo com aquele grandão ali que eu tô mais novo e tudo mais. E você acaba com o capanguinho dele ali do lado. Beleza? Cuidado, filho. Eu cuido do outro, então. Fechou. Vamos lá. 3, 2, 1. Aumento de força de urso. E vamos pra cima desse pilar. Beleza, mano. O cara é muito forte. Eu preciso da sua ajuda aqui. Ô, pai, urso. Beleza, beleza, beleza. Mas o último pode deixar que eu pego. Eu acabo com ele. Que isso, rapaz? A gente vai acabar com ele. Eu vou ficar um pouquinho de longe porque ele é bem forte aqui. Toma. Meu Deus do céu. Eu acertei um, mano. Foi mal, foi mal, foi mal. Beleza, beleza, beleza. Tá caindo. Toma, meu parceiro. Beleza. Unidos. A gente é mais forte. Cara, agora eu posso falar que eu acabei com tantos vietes sozinho e ganhar a honra da vila. Sozinho, cara? Você tem certeza disso? É... Tá. Calma, calma lá. Calma lá. Tá bom, tá bom. Pera, pera, pera. Vocês ajudaram um pouco a limpar os corpos, vamos dizer assim? Tá bom, tá bom. Vocês fizeram tudo, tá bom, tá bom. Olha aqui. Por acaso vocês falaram que vocês eram uma vila de pescadores, né? E tudo mais. E olha aqui. Eu acho que esses peixinhos aqui provavelmente era seu, né? E tudo mais. Porque ele acabou meio que dropando ali. Então eu acho que ele tinha acabado de roubar vocês, certo? Ele acabou de... Obrigado pelo peixe. Que? Eu acho que ele roubou um peixe seu. Acontece. É o pagamento. É o pagamento, cara. É o pagamento aqui, entendeu? Tô, tô. Eu vou mandar uns pagamentos pra vocês porque vocês me ajudaram. Pode levar um pouco como forma de gratidão da vila. Muito obrigado, bebezinho. É, fechou, meu parceiro. Vira a nuca aí. Deixa eu dar um beijo na nuca aí, Fih. Lá na vila a gente dá um beijo na nuca dos... Mua, pronto aí. Fechou. Sai daqui, ó. Nossa, aí ele é o peixe maior de todos, mano. É o meu peixe, é o meu, mano. Eu falei, eu falei, é o pagamento. Tá, ó, em troca aqui, eu só peço pra você meio que tomar cuidado, tá? Fala pra depois que todo mundo voltar e tudo mais descongelar. Fala pra eles não atacar a nossa base lá e tudo mais, fechou? Fora isso, a gente vai estar sempre aqui te ajudando. Beleza. Não, agora a gente tem uma conexão contra ursos e yetezinho, mano. Como é, amigo? Contra ursos, como assim? Contra yetezinho e ursos e humanos no mesmo lugar, gente. Pelo amor de Deus. Ó, mas peraí. Vamos fazer o seguinte, Fih, ó. Eu vou precisar levar um aqui pra mim. Tá bom, né? Tá bom, cara. Tudo bem. Ó, outra coisa. Eu sei que essa região aqui é lotada de lobos. Então, se você tiver algum problema com lobos, você pode chamar o fortão aqui, tá bom? Aqui, ó. É, exatamente. Você esqueceu que eu sou da... Do clã dos lobos, Fih. Clã dos lobos pode ficar tranquilo. Pode ir já, vai. Fechou. Valeu, hein, cara. Valeu, valeu, valeu. Vambora, pai urso. Eu falei pra você, os humanos não é tão assim do mal. Tem alguns que são do bem, tá vendo? Eu vou fingir que acredito que a maioria pode ser assim. Ele falou pra mim que tem até uma bebida lá que fala que faz propaganda com a gente lá, rapaz. Acho que é... É sério? Cola-corca, eu acho o negócio assim e tudo mais. Eu vou querer provar um pouco. Eu também quero provar esse negócio. A gente chega lá na vila primeiro e pega deles, fechou? Eu acho que é um pagamento, é um pagamento pra nós aqui, ó. Mas é isso, gente. Se você gostou do vídeo, ontem eu acabei nascendo aqui como um pequenino, o bebê urso polar. Não esquece, deixa muito like, se inscreve no canal, um forte abraço e até o próximo vídeo. Foi!